Faz cinco semanas que Pérola se acidentou aqui no gatil. Esse é o gatil, ó. Nós colocamos tela de nylon em toda essa parte aqui do quintal e eles saem por ali, ó, na janela. Aí passam por aqui, pulam e tem ali um pouquinho de terra onde eles fazem xixi e cocô. E o arranhador já não presta mais direito e ela costuma ficar aqui, ó. Ela gosta de ficar aqui. Pio também gosta, né, Pérola? Mas ela gosta mais. E essa parte fica toda exposta, ó, exposta ao tempo. E quando eles querem entrar, a janela fica ali aberta, tem grade, não tem perigo algum. E foi, infelizmente, aqui que ela se acidentou, ali embaixo. Ela enroscou a pata aqui e ficou... Não sei quanto tempo que ela não gritou, só vim descobrir quatro da tarde. Aí saímos correndo com ela pra emergência. Depois, dois dias depois, voltamos pra fazer o acompanhamento. Aí falaram em amputação. Ela tá até com a patinha escondida ali, ó. Não dá nem pra ver. Mas agora já está muito melhor. Tá fazendo tratamento de ozonioterapia. A gente tá fazendo também mocha. Mocha bustão é uma técnica chinesa também, que tá dando muito resultado. Resultado super positivo. Encontramos uma clínica veterinária baseada em medicina tradicional chinesa aqui em Lisboa. Que nós moramos aqui em Portugal. E tá dando super resultado. Então, aqui, só pra mostrar pra vocês o gatil, né? Pra gente entrar, a gente tem que desconectar aqui, desamarrar tudo direitinho. Depois amarrar com muita firmeza, porque esses gatos são bem espertos. E aí a gente faz a limpeza aqui do gatil. E aí é isso. Porque a gente não deixa eles irem pra rua, né? Tem outros gatos aqui também. Às vezes não são vacinados. Enfim. Segurança. Então vai, Pérola. Continua aí com o seu cochilo.